Música Durante o carnaval, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, não haverá atendimento ao público nas unidades do Judiciário do Amapá, conforme artigo 88, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá. Com isso, os prazos processuais com início e fim nesses dias ficam automaticamente prorrogados para 19 de fevereiro. A Justiça Amapáense, nesse período, funcionará em regime de plantão.